E aí rapaziada, estamos de volta agora, continuando a nossa transmissão aqui de Tempo Storm Spice, depois de um intervalo bem longo, enquanto já pediu pausa pro pessoal da Tempo Storm, então não está live a partida ainda, não sei se teve algum problema com os jogadores, mas voltaram agora, não está valendo, não está valendo, não está valendo, mas esse tempo que eles demoraram, que podia ter. Não sei o que acontece, pode ser que DBO, isso aí. É, dependendo de se a Tempo Storm perder, o pessoal vai falar, ah não, not live, Spice estava no eco, tudo bem, mas enfim. Acho que o brasileiro não chega a jogar pra esse jogo aí não. Acho que também não. Showtime e o Henrique agora pra salvar aqui, o round vai vencendo, olha, tem um monte de vaga do Showtime, olha, acaba não avançando ali, Molotov bem efetuada, teve eliminado, não vai conseguir avançar, jogador, certeza, não há tempo pelo menos. de garantir esse round, enquanto a equipe da Tempo Storm vai confirmando mais um, vai virando a partida, mas começa mal aqui essa volta do pause, é ponto do tempo, 11 a 10, só que perdem várias armas e o Aria foge com a WP. É, foi um bom eco por parte do time do Spice, conseguiu tirar 3 armas e ainda catar uma WP. E... E... Esse pausa de jogo aí, eu acredito que tenha sido melhor pro Tempo Storm, né, porque o pausa foi tão longo a ponto da galera poder sentar e conversar vários fatores aí que estavam dando problema de comunicação, de stresszinha. É, eu acho que esfriou muito eles, cara, eles estavam no crescimento ali, agora esfriou, ele vai tentar fazer a pescada rápido Henrique em direção ao Monset B, quando avançou já pelo, pelo Hélio, a área, não, pela varanda, mas já tá marcando ali a passagem da esquina, escuro baixo, olha, ele não tinha os dois lados, enquanto no fundo vai entrando o Boltz, olha uma smoke, ele vai passar por cima dela, e o Junior West no pulo conseguiu levar melhor pra cima do Boltz. Ah, enquanto isso não consegue levar o jogador escuro baixo, vai recuando agora, deixando um HL pra dentro deles, e de novo vai tentar passar em direção a B. Ai, aqui meu tempo Storm, algo perigosíssimo, eu não sou a favor desse tipo de jogada, só em direção a B direto sem ninguém no meio, chamando atenção, agora vai vir pra cima do Abe, tá escondido, hein, o Abe vai aparecer, o Félio não viu o Abe, pôde levantar o Abe por qualquer momento, agora o Showtime conseguiu a informação, leva melhor pra cima dele, o Lucas acaba se matando, mas pega em função, gente, tá o outro jogador do Bombsite, e a equipe da Tempo só consegue domínio do Bombsite B. Agora é possível ele retirar esse round, novamente dois contra três, foi assim o round passado, só que agora o Spice vem muito bem armado com colete de jogadores, só que que isso, né, o Junior West acabou entrando todo torto no tiro do Henrique, continuou avançando mais torto ainda, enquanto vai chegando nas costas do Dave, o Henrique não espera por ele, o Dave tá colado, vai passar pulando, que isso, como o Henrique acertou esse disparo, eu não sei, ele consegue eliminação de mais um jogador, 12 a 10, Henrique do céu, consegue conquistar o ponto do Tempo Storm. É, Professor Caos que conseguiu uns skills importantes ali, ele já tava na Nilba, era muito difícil ele conseguir ficar vivo, conseguiu duas skills, tava bem difícil pra Tempo Storm conseguir reverter esse round, mandaram bem no After Plant, em Zil mandou bem no escuro ali, conseguiu duas skills importantes. E aí, Ben, caminhar logo de 16 a 10, entrar no próximo mapa, espancar logo e pegar a grana e embora. Começaram bem, o Shotami já levou o Professor Caos aqui, atrapalou mais um, mas o Henrique consegue dar uma pista, mas não por muito tempo, o Shotami já leva mais um, o Abe agora segura a passagem do escuro, eles não conseguiram tirá-lo com a flecha, o Shotami vai aparecer pra cima dele e é eliminado também, o Abe consegue recarregar sua arma, Henrique traz de volta aqui, fica 2 contra 2, esse jogador vindo pelo lado de fora ali, é o Junior Neste, o Henrique já tem essa informação, e o Junior Neste consegue mais do que informação, ele consegue levar o Boltz, o Henrique agora chega, clicou, mas vai acabando as... Ah, Smoke, mas olha só, acabou dando problema aqui do jogador do Splice, mesmo assim, o Dave vem passeando nas costas do Abe, veio no walk, consegue garantir o round pro Splice, né, a flash do jogador do Junior Neste quase atrapalhou toda a vida do Dave, mas ele teve bastante calma. A Dave conseguiu manter a calma ali, jogou muito bem esse round, final de round, tempo que deu um pouquinho de mole, mas acho que foi isso que acontece, round-round, acaba acontecendo essas trocas de ganhar em perder normal. Splice, garante o ponto, não deixa tempo pra se tornar alcançar o décimo terceiro, enquanto Pelo Varado, Pelo Varado ali na passagem, Henrique, especialista em deixar os caras meados com 100, mas dessa vez aceitou o tiro, enquanto o Phelps levou agora o Arya, vai avançando por cima dos jogadores, mais um freg do Phelps, escapou do Dave também, vai tentar bater pra cima, escapa da flash, e a smoke dele acabou sendo perfeita aqui na passagem, ele já abriu, encontrou o Dave e o Abe por aqui, mas não vai poder aproveitá-los de lado, a equipe do Splice já vai fugindo do bonsai, o Stamp Storm atropela completamente agora com excelente abertura do Phelps, e o ponto é do Brasil mais uma vez, é 13 a 11, a questão é, será que vão conseguir tirar alguma arminha a mais, o Phelps vai passar ali de lado, eliminado pelo Dave, tem mais duas, da primeira equipe do Splice, um e quatro no Abe, já a equipe da Temple não tem dinheiro a perder, cara, acho que o Phelps tinha um pouquinho de dinheiro a mais, ele poderia ser eliminado sem tantos problemas, já o resto do time não pode perder essas armas. parece que deu tudo certo pro Phelps ali, a galera de CT deu uma vesgada nele em momentos cruciais, ele conseguiu kills bem rápidos, vamos ver aí como é que vai ser se vão conseguir guardar essa arma. Choke deve estar esperando a flash. Bastante paciência ali, enquanto o Splice pediu problema técnico ali do área, a gente aguarda mais uma vez o pause. Ah, foi por causa do GRT, o coach da equipe do Splice não tinha conectado, agora sim, eles pedem esse pause pro cara não ter nenhuma informação do jogo, já dá o coach CT, que é um comando que permite com que ele veja só a tela dos jogadores do Splice, como se ele tivesse, como se ele fosse um sexto jogador, só que todo round ele começa morto, então ele tem informação... É como fazer esse DCT no ponto 6 vida. Você entrava, Exatamente. Era o choose team, só que você não escolheu o time. Ficava morto sempre o DCT. Aí era como o neguinho antigamente fazia pra assistir um treino de um time, tinha opção pelo jogo, mas dava pra você dar uma marotadinha. Só que agora introduziram isso de jogo de um jeito mais profissional. Olha só, o pezinho da Henrique também, o mesmo lugar que fez o pezinho Splice antes, sabe que o Henrique sobrevive com 3 de HP, olha só, agora o Dave avançando, hein. O Dave vai chegando aqui pela esquina, não tá esperto com isso aqui, me dá tempo, Storm, mas o Félix agora conseguiu escapar dele, e o Lucas lá de trás consegue a eliminação. O Henrique já tinha vencido o duelo de AWP contra os jogadores no meio, e toma o varado, o Abe! Ele tava só esperando o passagem escuro baixo, não tinha nada a ver com o Henrique, e o Henrique acertou lá de trás. Mal educado, hein. Agora vai dominando o fundo aqui, me dá tempo, não tem ninguém com esse controle da situação do Splice, que vai marcando aqui mais pela varanda. Vai chegando aqui a equipe terrorista pra fazer passagem, o professor Carlos estrifando, vai pegar a informação, olhou, vai rolar agora a flecha pra dominar o bunker do Henrique. Smoke no meio do caminho, o professor deixou uma molotov agora pra atrapalhar, vai deixar uma flecha por dentro da Smoke. Todos a tempo não ficaram cegos, mas o professor encontrou uma pescada no felps, era o C4, cai também o Lucas na passagem, Showtime avançando pelo meio, o professor foi muito inteligente, mas acabou que ele não conseguiu. Olha o bolso na cara, a C4 não foi plantada, vai complicando a situação, Henrique com 13 de vídeo, Showtime tem que chegar até ele pra ajudar, o Henrique atropelado, e Showtime agora chega numa situação complicada, o Team Ernest com 20% de HP vai fazer uma flash, Showtime continua lá de trás esperando a passagem, vai aparecer agora o jogador terrorista, ou o jogo do CT, Showtime não consegue a finalização, 15 segundos soltando, e contra agora, mas que perigo, que perigo, 14 a 11. Tempo que deu muito mole nesse final de round aí vida, quase acabou entregando um round besta pro Splice, mas acho que, eles já encontraram um jogo de terra deles, eles estão achando dificuldade no Splice, estão bem soltos, está tendo uma atuação muito boa nessa MD5, na final do campeonato, tanto no primeiro mapa, quanto no segundo. eu acho que, próximo mapa mesmo, que já devem estar esperando o time do Splice, porque esse mapa aí pra mim, eu não tenho nem... O que é isso, o Felps? Nossa, na hora! Ele viu o cara passar! Ele viu, ele viu, tirou a cara ali o Felps, não sei o que não está acontecendo, porque o Showtime vai entrando agora, na passagem, o Professor Carlos atropelado, área, eliminado, 15 a 11, no segundo round, eu acho. Na nuke? Na nuke? Na nuke, chega e bugou, na trem, teve um round que ele não tinha dominado o fundo ali, os TRs estavam tudo no meio já, ele não viu ninguém, eu vendo todo mundo, não entendendo nada. Até morreu bem rápido, no round que eles plantaram, mataram o Felps. Olha, já digo que o mapa do Splice, do Showmatch, nessa sexta-feira, tem que ser nuke, né? Tem que ser nukezinho. Henrique já pescou área, começando bem esse round para que eu venha a tempo, eu não consigo nem concentrar mais nesse jogo, cara. É uma grande final, um jogo importante, mas, a Volvo resolveu lançar, aí a atualização no seu sistema aí, no seu jogo, novas... Novo mapa aí, completamente. Interessante. Quanto o Bolt pega lá no fundo, já o Dave, vai caindo um a um, o Splice vai perdendo mais um mapa, e tomando a virada da Temple Storm, que, né, venceu já a trem, vai vencendo a Dust2, o único ponto que o Splice conseguiu fazer até agora, foi do mapa que eles já vinham com vantagem, eles começaram esse confronto um a zero. E agora, eles mais uma vez, estão apostando no lugar errado, vai deixar o Bum Sight Share livre para o Temple Storm dominar, e a Temple Storm vem para controlar toda a situação, o Bolt passou, pulando, escapou do Professor Chaos, com pouca vida, acabou sendo eliminado agora, não pode entregar tantas armas ali, os jogadores a tempo, não pode avançar, e deixar os jogadores chegarem rapidamente nesse redomínio, enquanto o Tino Neste passa sobre dentro do bunker, enfrenta o WP, que erra o tiro, vai enfrentando o Fels, aqui na frente também, vai fazendo um bom trabalho até o momento, mas o Fels consegue encontrar o headshot, mas na hora de voltar, ele é finalizado pelo Abe, o Lucas não vacila, e agora, professor, tem uma smoke na sua frente, o Showtime do outro lado, o professor levou o Showtime, mas Henrique, já confirma, 16 a 11 para Temple Storm, aqui no segundo mapa, e agora, a equipe brasileira está a um inferno, da classificação, do título, pela Splice? Pela Splice. Então, o tempo começa de terra? O tempo começa de terra, não, o tempo escolhe, o tempo começa de CT. O tempo escolhe? CT? GG? GG, né? Essa vantagem de começar de CT é muito grande, no inferno, o tempo está com uma moral... Ainda mais contra o Splice, porque Splice é aquilo, tem jogadores tecnicamente bons, só que não é um time bem estruturado, bem encaminhado. Então, uma Dust2, que é um mapa que muitos jogadores já jogaram várias vezes, consegue ter um desempenho bom. Trem, às vezes, que é um mapa que não é muito novo, mas eu acho que a Trem foi mais erro do tempo também, do que tanto o mérito do Splice, tirando a parte de CT, que eles jogaram bem. Só que agora é inferno, meu brother. Inferno de TR, você tem que ter um time muito bom para fazer round. É muito complicado de pontuar de TR, não te dar tanta abertura para você ter um player de entrefrager que sai da NHS em todo mundo. Ele não tem tanta abertura como tem em outros mapas. Então, é um mapa que você precisa ter muita tática boa, muita sincronia. Então, não acredito que Splice esteja com um nível de jogo esse ponto de dar trabalho de TR, não. Se o tempo fazer o pistol, eu acho que vai ser bem tranquilo esse Ralf de CT. E com essa previsão, a gente vai para o intervalo, galera. Daqui a pouco a gente está de volta com esse jogo final entre o Tempo Storm e o Splice. Grande final da RGN Winter Classic. E parece que o pessoal do Tempo Storm, né? Desde que saíram da GI e assinaram com o Tempo Storm, essa galera está com muita vontade de mostrar serviço e está conseguindo aqui resultados importantes. vai conquistando aqui mais um título agora. Primeiro, eu vou dizer primeiro título de verdade, porque foi um classificatório. Não vou dizer um classificatório de título. Por mais que você falou que acha que é, eu acho que é uma classificação aquele cara. agora esse aqui é um título mesmo.